Bom dia, sol. Bom dia, lua. Bom dia, mar. Bom dia, mundo. Bom dia, tudo. E comece a dançar. Bom dia, você, que é meu amigo. Bom dia, você, que é meu irmão. Bom dia, você, bom dia, você, no meu coração. Bom dia, você, que é meu amigo. Bom dia, você, que é meu irmão. Bom dia, você, bom dia, você, no meu coração.